Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, hoje nós vamos fazer o vídeo da Yubiki, tá? Que é um 2FA físico, eu vou fazer um tutorial, tá? Mostrando como que funciona. Essa Yubiki, como que funciona? Você coloca no... em vez de você fazer o 2FA, a autenticação de dois fatores, com o Google Authenticator ou com o Alt, o que você faz? Isso aqui é um físico, um 2FA físico, ou seja, eu tenho que colocar na USB do computador e depois apertar bem aqui no meio. Aí, para autorizar, ok? Para quem gosta de segurança, isso daqui é imprescindível. E, aliás, segurança nunca é demais, né? Conheço amigos meus que tem, já utilizam aí, já faz tempo. Então, com esse do tipo de 2FA, é impossível a pessoa te hackear. Por quê? Porque ele tem que ter o acesso físico disso aqui. Sem o acesso disso aqui, você não consegue acessar a sua conta. Então, é mais um fator de segurança, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar passo a passo como funciona, como configura na prática, beleza? Bom, então vamos aqui, tá? Fazer as explicações da Yubiki, tá? 4, chaveiro de proteção em hardware, para a sua vida digital. Essa é a melhor maneira de você proteger sua conta, tá? Eu não tinha minhas contas totalmente protegidas, tá? Mas, agora com esse dispositivo, achei bem interessante. Eu vou explicar para vocês como funciona, tá? Primeiro, antes de tudo, fica sabendo que você pode cadastrar outros hardwares, tá? Fido, 2FA, que tem na Trezor, tem na Ledger. Depois eu vou mostrar num outro vídeo, senão vai ficar muito grande, tá? E também você pode cadastrar outra Yubiki. Algumas particularidades é que você pode criptografar um HD, eu não vou entrar nessa parte, tá? E usar o Windows Hello. Windows Hello, você coloca, você não precisa de senha nem nada. O próprio Windows já reconhece e faz o seu login, tá? Também não vou entrar nesses passos. Mas, em breve, todos os lugares, né, que aceitam o 2FA igual o Authenticator, possivelmente vão aceitar, porque é mais um fator de segurança. Então, eu vou aproveitar, eu vou entrar aqui para pegar melhores explicações, tá? Esse produto tem a pronta entrega, só que só envia de São Paulo, tá? Num trabalho com retirada. Tem o seguinte, a descrição da Yubiki. O Yubiki combina autenticação baseada em hardware e criptografia de chave pública, para eliminar as aquisições de contas. Basta inserir em um slot USB e autenticar com um toque. A autenticação da Yubiki é 4 vezes mais rápida do que digitar uma senha de uso único e não requer uma bateria nem conectividade de rede. Portanto, ela está sempre ativa e acessível. A série Yubiki 4 vem com 4 fatores de forma. Cada opção inclui os mesmos componentes internos, funcionalidades e recursos. Benefícios. Autenticação forte baseada em hardware de dois fatores. Autenticação fácil e rápida em único toque. Reduz os custos operacionais de TI, suporte multiprotocolo em uma única chave. Resistente a esmagamento e a prova d'água. Escolha dos fatores de forma USB-A, USB-C. Feito os Estados Unidos e a Suécia. Então, aqui tem muito mais informações, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, se vocês quiserem saber. Ok? Agora vamos para o site. Beleza? Vamos mostrar as contas, tá? Com o qual a Yubiki trabalha, né? One Password. AWS, tá? Bitfinex, Bitmax. Então, são vários lugares, né? Google, Facebook, Dropbox. Inclusive, eu já cadastrei minhas contas do Google, tá? E vou te dar uma dica de segurança para vocês. No Google. Porque isso aconteceu com um colega meu que conseguiram clonar o telefone dele. Então, vou pedir que vocês retirem o telefone das contas do Google. Eu vou ensinar. Primeiro, vamos cadastrar na Bitfinex, tá? Eu já fiz o login, tá? Detalhe. Você sempre tem que ter mais um 2FA. Seja software, igual o alt, o Google Authenticator e mais a Yubiki. É um fator a mais de segurança, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui em Security. To Authenticator. Então, eu venho aqui em Fido, tá? Já tá o Enable meu Google Authenticator. Então, esse aqui vai ser um backup, tá? Vou colocar setup. Aqui, Yubiki. Ele tá falando pra eu colocar, né? No meu USB. Eu vou mostrar o vídeo aí do lado pra você. Pronto. Coloquei. Basta eu colocar o dedo. Agora, vai pedir pra eu confirmar o meu 2FA. Pronto. Veio um e-mail, tá? Pra eu clicar aqui. Eu cliquei. Ele ativou. Agora, eu vou fazer o login utilizando só o meu indicador. Vamos lá. Login. Aí, ó. Vou colocar meu dedo. Pronto. Só isso que eu precisei. Mais nada. Facílimo, tá? E 100% seguro. Só quem tiver comigo aqui pra poder fazer o login ou se utilizar o método de backup. Se você perder, você usa o 2FA que eu tenho já, né? É uma proteção extra isso aqui. Ok? Então, vamos lá agora. Aproveitando aqui. Eu vou mostrar no Google o que vocês têm que fazer. Eu venho aqui. Conta do Google, tá? Segurança. Bem aqui. Tem aqui, ó. Telefone e recuperação. Provavelmente tem o número de telefone aí. Tá? Só que esse número de telefone, se alguém tomar conta, clonar seu chip, alguém da operadora, ele consegue ter acesso ao seu celular e recuperar sua senha. Então, você tem que retirar daqui, tá? De todos os seus e-mails. Cadastrar um e-mail pra recuperação de senha com o 2FA, tá? E o e-mail tem que ser um que você nem utilize. Esse aqui é um e-mail que eu não utilizo. Tá? Porque ninguém sabe que eu não coloco em lugar nenhum que eu não envio e-mail pra ninguém. Ou seja, além de tudo, se o cara quiser recuperar meu e-mail, tem que adivinhar o e-mail que já tá com o 2FA e já tá com a YubiKey. Então, verificação de 12 etapas, tem que clicar aqui. Beleza. Eu vou cadastrar novamente, tá? O meu YubiKey. Já tá cadastrado o meu Authenticator, tá? Então, aqui ó. Adicionar, chave de segurança. Próxima. Eu vou colocar meu dedo. Posso colocar aqui, né? Concluído. Outra coisa. Mensagem de texto ou voz. Receber código de mensagem de texto ou chamar a telefônica. Aqui você tem que nunca deixar seu telefone. Então, com essas medidas de segurança, você vai estar aqui, ó. Só o YubiKey está adicionado com segurança. Então, próxima vez que eu for logar num outro computador ou nesse mesmo computador, se eu sair de todas as minhas contas, eu vou colocar só a YubiKey e ela vai fazer o login pra mim. Então, essa é a melhor forma. Você pode cadastrar na Ledger. Eu vou mostrar depois, né? O FIDO. Então, você tem que cadastrar, de preferência, todos que você tem. O Google já usa isso, tá? Olha a redução que ele teve. Reduziu em 92% dos incidentes, tá? Com suporte ou quem perdeu. Ou seja, isso aqui é um fator extra de segurança. Você tem que cadastrar todos que você tem. Então, eu achei muito interessante, tá? Lembrando que o backup meu vai ser o meu 2FA que eu já tenho. Ou seja, se eu estiver aqui, onde eu estiver indo, eu levo isso aqui pra fazer o login. Ok? Eu posso deixar e fazer só na minha casa e utilizar um backup, que é o 2FA normal. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Vai estar na descrição. Outra coisa. Eu não dava nada pra esse aparelhinho, mas eu achei fantástico agora. Ou seja, mesmo que o cara hackear minha conta, ele vai ter que apertar o botãozinho aqui. Senão, ele não consegue. Beleza? Então, YubiKey. Maravilha, sistema de segurança. Depois eu vou mostrar o FIDO, tá? Vou aproveitar e vou mostrar na Trezor, tá? Porque a Ledger também tem. Depois eu vou fazer um review da Trezor, como eu falei no vídeo de ontem. Beleza, my friends? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido também, né? Como que funciona. Na descrição vai ter o link lá, né? Pra CryptoBR. Tem desconto, pagamento de criptomoedas. Tá qualquer produto lá em 10%. Então, quem quiser, tá na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Se tiver qualquer dúvida, né? Quanto funcionamento, deixa na descrição do vídeo também. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto, gente, corre atrás e fui!